Você que está nos acompanhando, que escuta e acompanha e vê, eu diria assim, as pessoas que trabalham aqui na comunidade de Canção Nova, elas são mais ou menos como Jesus. Todo mundo podia chegar perto dele, podia apresentar para ele as suas dificuldades. E olha, muitas vezes tem uma mãe que rezava, Jesus, cuida minha, cura minha filha que está doente comigo. Então eu diria assim, todos vocês devem, podem, devem telefonar, entrem em contato com as pessoas aqui da Canção Nova. Eu fui visitar hoje um estúdio de beleza que eles têm aqui, uma coisa incrível. Fui lá na Capela, é o primeiro estúdio de beleza que eles têm aqui na Canção Nova, onde eles se embelezam dentro, isso é mais importante. Então telefone, faça saber as dificuldades que vocês têm, que eles vão ajudar vocês, vão orientar vocês para vocês poderem se embelezar dentro, para que vocês acolhem com a Palavra de Deus, porque Deus é aquele que nos constitui na nossa dignidade, Ele que nos criou, Ele nos deu uma missão muito bonita. Por outro lado, eu também diria assim, se vocês têm um tempinho, rezem também pelas pessoas que estão aqui, para que elas possam ser instrumentos nossos, nas mãos de Deus, para verem lá, de maneira decente, digna, em nome de Deus, a mensagem do Evangelho. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.